Esse é o vídeo número 7 e hoje nós vamos falar da expectativa do professor que conta histórias. Eu já vi muitos professores todos felizes, empolgados, planejei uma história maravilhosa hoje e aí faz o planejamento considerando que a aula vai ser perfeita, é óbvio, sempre que a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa em acertar, a gente nunca pensa que vai dar errado, concorda? Então, chega o professor na sala de aula, senta numa roda e começa, meus amores, aqui é uma vez, três toquinhos, virou a página, aquele aluno sinestésico já começa a ficar incomodado, já começa a ficar irritado. E o professor não percebe. Professora, continua contando. Fulano, senta aí, não terminei a história. E continua, e continua. Qual é a realidade? Não funciona. Um começa a chamar a atenção do outro, um começa a falar com o outro e você se perde totalmente. De repente você continua rapidinho a história só para terminar. Qual é a realidade disso? Nada deu certo, nada funcionou. Como você pode contar uma história com uma realidade totalmente diferente? A primeira coisa, meus amigos, é que as histórias clássicas, muitas vezes, todos os seus alunos já conhecem. É claro que nós temos de contar as histórias clássicas, mas não se prenda a elas, não se prenda ao livro. Que tal você colocar um novo personagem na história dos três toquinhos? E que tal você falar que não era um lobo mau na história do Chapeuzinho, que era um outro bichinho? Você já pensou nisso? E aí você quebra aquela coisa de, ai, de novo a Pro vai contar a história dos três toquinhos. Muda a história. Então a primeira coisa é, por que você tem que sempre contar as mesmas histórias? Seus alunos já sabem desde bebezinhos essas histórias. Aí você chega no pré-2, no primeiro ano, no segundo, e você quer que seus alunos prestem atenção em histórias clássicas, que eles já viram vídeos, já viram youtubers falando, já viram em todos os lugares. Então a primeira dica é, mude a história. Coloque ovos personagens nessa história. Use outras maneiras de falar. Muda o bichinho, não era um lobo, era um leão, ou era uma formiguinha. Por que não? A Chapeuzinho foi buscar, não foram flores ou doces, ela colocou frutas, porque elas são saudáveis. Então mude a história, use outras coisas, porque os seus alunos auditivos vão prestar mais atenção. Os seus alunos sinestésicos não vão ficar incomodados porque é a mesma coisa toda vez, toda vez é a mesma coisa. Então a primeira dica é, altere as histórias, coloque novos personagens. Ensine as histórias clássicas, porém, use a sua credibilidade. Hoje o mundo está muito rápido, hoje as coisas são imediatistas. Então mude a história, conte com calma, use coisas diferentes, porque você consegue fazer isso. Dica número dois. E aí você começa a contar a história e você pensa assim, ao invés de ficar só no livro, porque eu já conheço essa história, eu vou usar fantoches. E você começa a usar fantoches e você fala com seus alunos e faz vozinhas de bichinhos e você faz tudo o que você pode fazer. Você prende atenção de quem? Daqueles alunos que são visuais. E se você mudar a voz, fizer a voz do lobo, você vai chamar a atenção dos seus alunos auditivos. Tudo bem? Cadê aquele aluno sinestésico? Mexer a mão chama a atenção do visual. Falar com voz diferente chama a atenção do auditivo. O sinestésico, você vai precisar andar um pouquinho. E aí o lobo chegou e fez assim pra ele. Só que ele não era um lobo mau, ele era um lobo bom. E você vai falar, aqui eu estou presa à câmera, mas você na sua sala de aula caminha entre eles. Se movimente, chegue pertinho, fale mais pertinho, ou fale um pouco mais longe. O movimento do seu corpo vai chamar a atenção dos sinestésicos. E de repente você fala, todo mundo, presta atenção comigo, todo mundo em pé. Vamos imitar como que o porquinho corria? Como que o porquinho corria, pessoal? Como que o porquinho corria no lugar? Você sai do lugar, como que o porquinho corria? Pronto, pessoal, já corremos. Agora acendem que vai chegar a outra parte em que nós vamos participar. E você quebra aquela coisa de história chata, né? Lá, 20 minutos contando a mesma história. Põe seus alunos pra imitarem os personagens no próprio lugar. Olha que atividade maravilhosa. Olha que trabalho de psicomotricidade, de coordenação motora. E você começa a englobar outras questões, outros aspectos do desenvolvimento dos seus alunos. Então a segunda dica é, Use fantoches. Você pode muito bem usar uma peruca azul. Só que se movimente. Porque só o visual não chama a atenção do seu aluno sinestésico. Você precisa se movimentar. Caminhe entre eles e chame os seus alunos Pra participar junto com você. Põe eles pra imitar o novo, o novo falava assim. E o chapeuzinho ficou com medo. Ai meu Deus, que medo. Levanta, pessoal, vamos fazer igual a vovó fazia. Entendeu? São recursos que vão chamar a atenção dos seus alunos sinestésicos. E agora, uma pergunta. Você está gostando desses vídeos? Isso tudo realmente está te ajudando? Esses assuntos estão fazendo sentido pra você? Então compartilha com seus amigos. Troca figurinhas com eles. E vamos contaminar o mundo com estratégias que funcionam. No próximo vídeo, mais dicas pra você levar pra sua sala de aula. E vamos lá.